Lugares mais leves que o ar Lugares mais leves que o ar é uma exposição que a Fábrica das Histórias leva agora a cabo até em janeiro. É uma exposição de Maia Fernandes Kempe e Martinho Costa. O nosso tema era habitar e começámos por convidar a Maia, que depois fez questão de trazer um outro amigo, ela é de escultura, ele é de pintura, para trabalharem este mesmo tema. Curiosamente, com esta parceria que fizeram os dois artistas, foi possível não só trabalhar o habitar, ou vai ser possível principalmente com as escolas, não só trabalhar o habitar, como trabalhar o co-habitar. Como é que duas linguagens artísticas tão diferentes, como a pintura e a escultura, se conseguiram encaixar, não no sentido de um puzzle, mas de uma forma muito harmoniosa para contar as suas diferentes narrativas. A Maia com as suas personagens e o Martinho Costa com os seus lugares. Então, esta exposição chama-se Lugares Mais Leves Que o Ar e surge de um convite de Ana Amarelos, que viu o meu trabalho e convidou-me para expor aqui na casa já em um belino fabricar as histórias. E eu, quando vi imagens deste espaço, pensei que as minhas esculturas brancas em frente de paredes brancas ficavam muito pobrezinhas. E então, convidei o meu colega e amigo, Martinho, cujo trabalho eu gosto muito, há muito tempo. Então, a exposição é composta pelas minhas esculturas e as pinturas do Martinho. Na altura, quando a Maia me convidou, gostei da ideia da abordagem de fazer, pensar as pinturas como fundos para as peças, quase cenários, diria, trabalho de pintura, de repente ter esta relação com a escultura assim tão tão direta, mesmo de interferência, mesmo de choque entre as duas linguagens, que era uma coisa que eu acho que era interessante de se fazer. E depois também criar esse choque e a partir desse choque as pessoas podem criar essas fábulas. O material está aqui e a partir deste material pode-se fazer o que o espectador lhe aprover.